Se inscreva no canal E siga a gente no Instagram Isso! Terminei a lição de hoje Tenho certeza que a Franzinha vai adorar esse presente Olha o tamanho dessa boneca Franzinha! Ô Franzinha! Oi papai! Oi Franzinha! Que boneca incrível! E ela é toda sua! Sério papai, eu amei essa boneca, é uma princesa! Sim, agora vai brincar que o papai tem que trabalhar, tá? Tá bom papai, obrigada! Tchau! Que legal! Eu vou chamar o Izinho pra brincar comigo! Izinho, Izinho! Olha só o presente novo que eu ganhei do papai! Ah, uma boneca! Aham! Mas você já tem um monte de boneca, Franzinha! Por que você quis mais uma? Ai, o Izinho, essa boneca é muito diferente das outras, tá? Porque olha só, ela é a Cinderela, ela é chicante, ela é linda e o vestido dela é azul! Ah, entendi, Franzinha! Tá, pode brincar com ela! Ah, o Izinho! Que foi, Franzinho? Ah, o Izinho, eu quero brincar com você! Vamos, Izinho! É muito chato brincar sozinha! Não, Franzinha de boneca, eu não vou brincar! Você sabe que eu não gosto! E agora eu vou jogar videogame! Benino chato! Benino chato! Eu amo videogame! E aí? E aí? Pá, toma! Pá! Eu só queria alguém pra brincar comigo! Por que você tem o cabelo igual o meu? O seu cabelo era pra ser verde Não O seu cabelo era pra ser verde Uizinha O que aconteceu com você? Ai, nada faz sentido Onde eu tô? Por que você tá brincando com boneca? E que lugar é esse? Ai, eu não tô entendendo mais nada Esse é o planeta Shespion Não, esse aqui é o planeta Terra Moramos no Brasil Espera Você não é desse mundo? Não Por que você gosta de brincar de boneca? Eu gosto de brincar de boneca Isso tá muito estranho O meu irmão gosta de brincar com bola, videogame Não com boneca Ele é igual a minha irmã Tá, isso é muito estranho Mas não importa Porque agora a gente pode brincar de boneca juntos Tá, então vamos brincar com o meu chazinho Vamos lá, vem Vamos É muito incrível esse chazinho O meu chão, Franzinha Onde você conseguiu ele? Lá onde eu moro não tem desses assim É que esse chazinho É da edição ilimitada da Super Pink Não é maravilhoso? Uau Muito incrível Tá, agora vamos começar a brincar Tchau 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 Oi senhor, vamos brincar de desfile Boa ideia Quem será que foi a vencedora? Filhos, o papai vai ter que sair e já volta, tá? Tá bom Tá tudo bem com você, Wizzinho? Tá O papai tá diferente É o pai desse mundo, né? Verdade Como é o papai do outro mundo? Ai, você não vai acreditar Ele tem o cabelo branco Que legal Tive uma ideia Wizzinho, você quer ver como é o Wizzinho desse mundo? Tá bom Mas ele não pode me ver, tá? Senão ele vai se assustar Tá bom, vamos lá Pra lá Toma 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 Quase que ele me viu Ele é rápido, né? Sim, ele é rápido Ele tá jogando videogame Por que ele gosta tanto de videogame? Eu não sei também Eu não gosto de videogame É, eu gosto de alguns jogos, né? Aquele ali eu não gosto muito, não Eu gosto de outros jogos Essa não O que foi? Eu vou ter que ir embora Meu portal abriu Ah, não Tá Eu vou olhar Vem, vem comigo Vamos Vem, sim Ai, que que eu tô ouvindo a Franzinha conversar com alguém Ah, que estranho Tchau, Franzinha Tchau Que legal, né, Cinderela Franzinha Oi, Wizzinho Com quem você tava conversando? É que eu tava conversando com o meu novo irmão Novo irmão? Aham Como assim, Franzinha? O seu único irmão sou eu É que agora eu tenho outro irmão, tá, Wizzinho? Ele é de outro mundo Onde ele gosta de brincar de boneca também É, agora eu tenho certeza, Franzinha De que? Você está ficando malouca O que é, Wizzinho? Não tem como vir uma pessoa de outro mundo pro nosso mundo Mas veio sim, tá? Não, veio não Você tá ficando... Ó, certeza que é seu amigo imaginário Não é não Ele veio aqui e brincou comigo de boneca Já vou postar Já vou postar Que brilho é esse? Você tá vendo? Sim, Wizzinho Que brilho é esse? Tá vindo um brilho dali Franzinha, eu vou lhe abrir Vai Cuidado aí, Wizzinho Não se preocupa, Franzinha Vai ficar tudo bem Ai, esse Wizzinho é maluquinho Eu vou é me esconder É muito brilhante Parou de brilhar Um livro, Franzinha Corre, Wizzinho Corre Que o monstro vai te pegar Franzinha Não é um monstro É só um livro Que livro bonito Todo colorido Ele deve ser muito divertido Ele não é meu É seu esse livro? Não Vamos ler Vamos Por que sempre tá fechado? Porque tem que ficar fechado, né?